Parou, parou, parou. Oi, o que que cê tá fazendo? Tô limpando a valetinha aqui, tá tudo suja. É desse jeito? Cê queria que eu fizesse o quê? Que usasse uma betoneira? Não, mas com uma garrafa pet e um cercador de cabelo eu acho que rola. Faz um ano que eu tô dando dica pra esse cara, eu aposto que ele não se inscreveu no canal ainda.